Fiscou, Eduardo tá de volta. Um vídeo que mostra esse cachorro com alergia chamou a atenção nas redes sociais, viu? Na imagem, Ana, o Zeus, que é um pitbull, ficou com a carinha toda inchada por causa de produtos... Olha só, por causa de produtos de limpeza. E aí o tutor usou pra limpar o chão da casa, mas olha que pecado. Ô, gente, ele não sabia que o cãozinho era alérgico. Apesar de diferente, veterinários alertam que alergias em animais são mais comuns do que você imagina, viu? Vamos acompanhar na reportagem. O vídeo alcançou mais de 15 milhões de visualizações rapidamente. Todo empelotado. Vamos ver o que é. Tão levando ele no veterinário agora e vamos ver o que é, né, filho? A cara do pitbull toda inchada chamou atenção nas redes sociais. E é preciso ficar muito atento mesmo. Esse sintoma está relacionado a reações alérgicas graves e muitas vezes até letais, caso o animal não seja socorrido a tempo. O vídeo foi gravado pouco antes do atendimento. O tutor ainda não tinha ideia da gravidade do problema. Mas, como procurou ajuda, ficou tudo bem. O motivo? O contato com o cloro durante a limpeza da casa. A reação veio em poucos minutos. Quando a gente chegou em casa, a gente passou pano aqui em casa. E a gente viu o olho dele ficar muito vermelho. Que foi o primeiro sintoma que a gente sentiu quando começou a pelotar a cara dele. Foi muito rápido? Foi muito rápido. Foi coisa de 10, 15 minutos. A cara dele estava daquele jeito. O Nicolas não sabia que o Zeus era alérgico porque ele foi adotado há pouco tempo. Os dois estão juntos há apenas um mês e meio. Esse cãozinho vivia trancado em um quarto. Ele está agora vivendo um mundo de descobertas. E nessas novas experiências já deu para perceber que ele é intolerante a muita coisa. Zeus já estava com sinais de alergia dois dias antes da crise. Depois do banho, essas bolinhas se espalharam pelo corpo do cachorro. Nicolas estava alerta, mas jamais suspeitou que produtos de limpeza pudessem piorar a situação. Eu nunca lavo meu quintal com o Zeus no quintal. Foi a primeira vez que eu lavei e foi a primeira vez que aconteceu isso. Porque sempre quando eu ia lavar meu quintal, eu colocava o Zeus separado para poder passar o cloro, os produtos de limpeza. E dessa vez eu não me atentei a isso, deixei ele solto no quintal e o que ocorreu, esse transtorno todo com ele. Segundo esta médica veterinária, alergias a produtos de limpeza em pet são mais comuns do que se imagina. Foi ela quem cuidou dos Zeus. E explica que a reação alérgica grave, conhecida também como choque anafilático, além do inchaço, pode gerar vômito, diarreia e sonolência. É preciso agir rápido. Ele chegou com a face muito inchada, não dava nem para ver o olho, bem fechado. Logo na recepção, já teve a enfermeira, foi lá, atendeu ele, viu que era grave, já me chamou. Ele já veio direto para a sala, a gente já puxou a medicação para reverter o quadro alérgico dele e acompanhar. Depois que foi feita a medicação, que a gente começou realmente a conversar com o tutor para tentar descobrir a causa. No primeiro momento, o mais importante é socorrer. A especialista diz que dá para evitar esse problema usando sempre os produtos já testados e que não deram reação no bichinho. Mas além dos artigos de limpeza, alimentos e até mesmo picadas de insetos também podem causar alergia. O humano às vezes tem alergia a camarão. O animal pode ter alergia a um alimento específico. E quando isso acontece, se a gente não entra com a medicação, pode ser muito grave, pode ter até parada cardíaca ali, fechamento da glote. E a gente precisar intervir com medicações mais emergenciais ali naquele momento. Depois do susto, Zeus está recuperado e famoso. E não é que ele se acostumou rapidinho com as câmeras? E o nosso propósito não foi o inicial, mas agora vai ser o propósito que vai se ajudar todo mundo que tem a mesma raça a cuidar melhor, a entender melhor um pouco. Pura do Zeus, que dózinha. E olha aqui, ó. Mas você sabe que é mais comum do que se imagina mesmo, né? Filomena, sempre Filomena, minha buldoguinha. Dá uma olhada. Ó a cara da bicha, coloca aí pro pessoal ver. Mesma situação, Du? Não foi com produto de limpeza, foi uma picada de formigas. A formiguinha pequenininha que está no quintal da sua casa normalmente, fez essa reação, gerou essa reação alérgica na Filó. E aí, claro, ela vai inchando, você se assusta. Que foi a primeira vez que ela teve uma reação alérgica, a gente não sabia muito como reagir. Mas a veterinária disse que a primeira coisa é correr pro veterinário. Mas se você tiver um tempinho, dá uma molhadinha neles, assim, deixar eles um pouquinho mais refrescados. E corre pro veterinário, enrola num pano bem gelado, alguma coisa assim. E demorou pra desinchar? Ela foi internada. A Filomena teve que ficar internada umas horinhas lá pra poder tomar um remedinho na vez. Acho que ter uma ação mais rápida. E demorou um, assim. Aí depois ela ficou cheia de ferida, uma tomazinha, assim. Mas assim, é um susto, né? E aí o pai dela, o Nestor ali, que é sempre o que nunca acontece nada, ele só se assusta. E esse foi o Viralizou de hoje, né? Já fica a dica também pra você ficar atento ao seu pet, porque ele também pode ter alguma alergia. É isso aí. E olha só, gente.